Eu tenho aqui mais duas integrantes do Grupo Batalá. Qual é o seu nome? Danieli. Danieli é? Moniz. Moniz. De onde vocês são do Brasil? Brasília. Brasília? Brasília. Como é que está essa festa hoje? As preparativas, assim, está todo mundo feliz, todo mundo vibrante. E o coração de vocês, como é que está com esse preparativo? Está bem brasileiro, puçando bem forte. A gente está muito feliz. Que legal, e você? Muito bom, muito animado. Aceleradíssimo. É a primeira vez de vocês aqui em Manhattan participando da Parade? A minha, sim, mas o Batalá já participa há alguns anos. Sim, da Parade, sim. Da Parade, sim. Da Parade, sim. Vem participar com a gente. Hoje é o grande dia. Não perca, e o VejaTV vai estar cobrindo tudo diretamente de Manhattan para você. Obrigado, meninas. Obrigada a você. Ok, obrigada. Uhul, Brasil. Batalá, rei!